Um caso que aconteceu nessa última semana aqui na cidade de Rolim de Moura intrigou a muitos. Uma paciente deu entrada aqui no hospital municipal com suspeita da Covid-19. Segundo informações da direção do hospital, ela realizou o teste rápido, entretanto, deu negativo. Foi solicitado que a mesma realizasse o teste do suave. Foi realizado. Entretanto, segundo a direção do hospital, a paciente não queria ficar internada no hospital em observação, como manda o protocolo. E, quando mais e nem menos, se esperava a paciente se evadiu do local fugindo. Segundo a direção do hospital, a família foi comunicada de que a paciente tinha fugido e que eles deveriam tomar as medidas de precaução para a quarentena da mesma e que, se possível, pudesse retornar ao hospital. Entretanto, isso não aconteceu. Um dia depois, logo numa sexta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado pela família, onde foram realizados um atendimento. A vítima já estava inconsciente. Sem informar ao corpo de bombeiros, a família permitiu que a vítima recebesse o atendimento. Foi trazida ao hospital municipal, foi socorrida e, logo chegando aqui, foi constatado que, realmente, os sintomas da paciente eram da Covid-19. No domingo, ela foi a óbito, estando em observação. A família não quis se pronunciar, o hospital passou as informações para a nossa equipe e, de acordo com os boletins de ocorrência, a família não comunicou nem aos profissionais, nem ao corpo de bombeiros que, realmente, a paciente estava com suspeitas da Covid-19. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil para que possam ser tomadas as devidas providências.